Vale a pena ter um profissional apenas para prospectar novos clientes dentro da sua empresa? Será que ter alguém focado só em encontrar oportunidades é viável? Bom, esse conteúdo de hoje é para esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse tipo de atuação do profissional de vendas, o prospector, ou hunter, ou SDR, se você quer saber se vale a pena ou não quando colocar um SDR para trabalhar dentro do seu time de vendas, esse vídeo é para você. Se você é novo aqui no nosso canal, não deixe de fazer a sua inscrição, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se que você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo, toda terça e toda quinta, tem conteúdo às 11 da manhã. Agora vamos lá, direto ao ponto, por que contratar um prospector ou então quando vale a pena para a sua empresa ter alguém focado especificamente nas vendas? Bom, vou te dar um exemplo bem claro da diferença que faz um prospector nos resultados de uma equipe inteira de vendas. A prospecção é a parte mais demorada, é a parte mais cansativa de um processo de vendas. Encontrar o cliente, certo? Nem sempre é tão rápido, exige qualificação, exige muitas tentativas e às vezes você tirar um bom profissional de negociação, alguém que tem já preparado um bom pitch de vendas, alguém que é ponta firme para levar o cliente para o fechamento. Você tirar esse cliente dessa função de negociação e colocar ele para iniciar um relacionamento com o cliente pode ser muito mais caro para a sua empresa do que ter alguém para fazer apenas isso, tá? Quanto mais negociações esse vendedor de fechamento fizer, mais vendas você vai ter, concorda? Porque mais empresas ele vai impactar, mais clientes ele vai abordar para o fechamento. Isso vai trazer dinheiro para você mais rápido. Quando você coloca um profissional, um SDR, um hunter, um prospector, para fazer essa triagem, essa qualificação inicial do cliente, você ganha tempo. Basicamente, é como se fosse uma linha de produção de uma fábrica. Cada um tem o seu departamento, tem as suas responsabilidades. Por isso, o prospector é o vendedor que não vende. A função do prospector ou do SDR, que foi popularizado ou criado, na verdade, pelo Aero Ross, no Receita Previsível, ele tem como objetivo identificar possíveis clientes, tá? Esse é o trabalho do prospector. O P-Control, lógico, para isso, ele deve sim ter as ferramentas certas e você sabe que pode contar com o P-Control para isso, tá? O P-Control ajuda a automatizar 70% da prospecção de clientes. 70% é automatizável com o P-Control, tá? Mas vamos lá. Focando no nosso conteúdo. Segundo, se você tem um tipo de negociação que exige mais tempo, que dá para fazer uma triagem, uma qualificação mais rápida, você pode contar 100% com o P-Control e não precisa necessariamente de um SDR ou de um prospector. Agora, se o seu produto, ele é específico, se você está em um ambiente que tem uma alta concorrência, em mercados muito complexos, é recomendado, sim, que você tenha um prospector. Isso vale também para o volume de negociações que você quer, que você precisa atingir. Quem precisa vender todo dia, precisa de velocidade, precisa de dinamismo, e aí, sim, é recomendado, nesse caso, você ter um prospector, tá bom? Então é isso. Se você quer saber mais, quer ter muito mais informações sobre o SDR, sobre o prospector e muito mais funções do time de vendas, o livro que eu recomendo para vocês é o Receita Previsível, do Aaron Ross. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você baixar ele, para comprar ele, na verdade, na Amazon. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço e ótimas vendas.